Pessoal, pra explicar pra vocês o que a gente vai fazer amanhã. Amanhã tem uma demonstração numa igreja de um sistema da Allen Hit e eles querem saber sobre as compatibilidades e as conversas, o que é possível fazer. Bem, o que eu vou fazer lá então? Basicamente uma mesa iLive, o IDR48, tá? Que não precisa de superfície, que vai servir como multicabo pra gente e também como mesa de monitor através de computador e de um tablet. Daqui sai um cabo de rede para a minha SQ aonde a SQ vai estar aí na Live então lá é um lugar que tem bastante câmeras, mesa de corte, não sei o que e uma mesinha muito top aí, que é a SQ recebendo os 48 canais do meu IDR48 pra cá, tá? Então aqui eu vou fazer a mixagem da Live. Daqui eu saio um cabo de rede pra Avantis e na Avantis a gente vai fazer o PA, tá? Então toda a mix do PA vai ser feita nela. Bem, quais são as peculiaridades disso? No PA, basicamente na mesa do PA, eu preciso entrar com microfones sem fio então eu preciso também ter microfones entrando aqui que cheguem pra Live e preciso ter auxiliares aqui que eu quero mandar pro palco, né? Também. Então toda essa comunicação tá sendo feita entre as três mesas, são três modelos de mesas diferentes dentro da Allen Hit, né? mas que conseguem se conversar tranquilamente, tá? Inclusive são épocas diferentes de mesas, né? Aí Live é uma mesa um pouco mais antiga, aí depois veio a SQ e depois veio a Avantis. São séries, modelos diferentes, tempos diferentes, mas todas elas se comunicando através de um cabo de rede. Então todos os canais vão entrar aqui, sair pra cá pra Live. Depois aqui eu tenho mais seis canais de comunicação, a Talkback, microfones sem fios que vão entrar aqui e mandar pra cá pra eu poder mixar pra Live. Também vão ter auxiliares aqui que vão sair, passar pela SQ apenas, sem fazer nada de processamento lá e sair aqui pelos auxiliares do meu IDR 48.